Gente, eu estou aqui em nome da Natura para desejar a todos um Feliz Natal. Que cada presente que a gente compartilhe esteja o sonho de um mundo mais bonito. Que a gente possa olhar para frente enxergando o futuro mais positivo. Basta para cima para presentear. Gente, eu estou aqui em nome da Natura para desejar a todos um Feliz Natal. Que cada presente que a gente compartilhe esteja o sonho de um mundo mais bonito. Que a gente possa olhar para frente enxergando o futuro mais positivo. Basta para cima para presentear.